Neste quarto vídeo, eu quero mostrar para vocês mais uma vez que quando Paulo se dirigiu aos cristãos filipenses e colossenses, ele não tinha dúvidas de quem realmente era o Deus Todo-Poderoso e quem era Jesus Cristo. Como vocês podem notar, ele continua fazendo uma introdução muito parecida com as demais cartas e ele fala de forma bastante distinta de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Aqui nas recomendações de paz aos cristãos filipenses. E ele usa a expressão, dou graças ao meu Deus. Sempre que ele usa essa expressão, ele não se refere a Jesus, mas ele se refere ao Deus e Pai de Jesus Cristo também, que é o mesmo Deus dele. Aqui ele diz que faz uma oração pedindo para que Deus abençoe a congregação, etc. Aí ele diz que continuais cheios de fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então está muito claro, amigos, que Paulo tinha por Deus só o Pai Celestial, Jeová. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Os evangélicos amam esse texto, né? Mas para a glória de Deus o Pai. Muito claro, né? Muito claro mesmo, né? Olha. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardar o vosso coração, vossa mente, em ou por meio de Cristo Jesus. Então fica claro aí que para o apóstolo Paulo, o único Deus é o Deus de Jesus Cristo, Jeová. Agora vamos falar um pouquinho de Colossenses. Ele faz a mesma introdução, similar, mais uma vez. Diz que é apóstolo de Cristo por vontade de Deus. Interessante que ele nunca fala que é a vontade de Cristo, mas a vontade de Deus. Mostrando Deus acima de Cristo. Olha lá, está vendo? Aí ele fala de forma distinta, tanto de Deus o Pai, como de Jesus Cristo. Aí ele diz aqui, ó, sempre damos graças a Deus, Pai, né? Que é Deus e Pai a mesma pessoa, de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só. Então, para Paulo, Jesus Cristo tem um Deus acima de si. E ele completa aqui em Colossenses 3,17, só para dar uma conclusão aí, para o vídeo não ficar pesado. Olha, e tudo que fizerdes, seja em palavra, em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando a ele, dando por ele, dando por ele, graças a Deus o Pai. Então, está aí muito claro, meus amigos, que para Paulo, Jesus Cristo tem um Deus sobre si em todas as suas cartas. E esse Deus é o mesmo Deus dele. Embora o nome não apareceu aqui, mas é Jeová, que é o nome mais honrado em todas as escrituras.